Alô, CETESB é o seu canal direto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Nós estamos começando esse novo programa justamente para explicar para todo mundo como funciona a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Essa companhia que tem 52 anos de idade, foi a primeira companhia ambiental criada no nosso país, responsável por muitos licenciamentos, fiscalização e considerada a melhor companhia ambiental da América Latina. E nesse programa de hoje nós vamos abordar um tema que diz respeito a cada um de nós, a qualidade do ar, a qualidade do ar que nós respiramos, como está isso na nossa cidade, se é possível realizar atividades físicas, sair, estar nos parques, justamente levando em conta as 88 estações de medição da qualidade do ar que a CETESB tem no nosso Estado. Muitas delas na região metropolitana de São Paulo, área onde nós temos mais trânsito, mais veículos e, portanto, os impactos são maiores e também em outras regiões do nosso Estado para que haja uma cobertura completa e todos nós estejamos protegidos do ponto de vista ambiental. Alô, CETESB é o seu canal direto de comunicação com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E hoje nós estamos recebendo a Lúcia Guardani, que é nossa gerente da Divisão de Qualidade do Ar da CETESB e que tem especialização na Universidade de Hanover e também especialização num curso promovido pela JAICA, que é a Agência de Cooperação Internacional do Japão. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para todos nós, né, que vivemos num ambiente urbano em especial, que é exatamente a qualidade do ar. Que tipo de ar nós respiramos na cidade de São Paulo, em outras cidades do nosso Estado, na região metropolitana, né, a CETESB que faz esse monitoramento desde 1972 e vem, portanto, acompanhando toda uma evolução na qualidade do ar. E eu gostaria de começar, então, perguntando para você, Lúcia, como a CETESB monitora a qualidade do ar no Estado de São Paulo? Então, estou muito feliz de estar aqui para poder falar um pouquinho da qualidade do ar, né? O ar que nós respiramos. São estações automáticas e estações manuais, 88 estações, monitorando de uma maneira contínua e dando resultados de hora em hora para a população, onde ela pode acessar tanto no site da CETESB como nos aplicativos de celular, como está a qualidade do ar. A qualidade do ar é extremamente importante. Para você que pratica um esporte, precisa saber se você está correndo algum risco ao estar praticando uma atividade saudável. O relatório anual este ano, né, traz boas notícias. Nós continuamos tendo qualidade do ar muito boa para alguns poluentes. Ah, Lúcia, acho que isso é interessante colocar, né? Quais são os poluentes que a CETESB monitora? Que tipo de poluentes nós temos? As pessoas falam muito na questão do monóxido de carbono, por conta dos veículos, né? Então, como funciona esse monitoramento de uma forma ampla? E, enfim, que fatores são interessantes para garantir a qualidade do ar numa região metropolitana, como a região de São Paulo, por exemplo? Então, os poluentes que são monitorados são os poluentes preconizados pela Organização Mundial da Saúde. O mundo adota seis poluentes. Seis poluentes que vão ser os indicativos de que a qualidade do ar não traz nenhum problema para a população. Então, nós analisamos as partículas inaláveis, que são as partículas muito finas. Elas ficam em suspensão na atmosfera e a gente acaba respirando. E quanto menor a partícula, mais danosa para o nosso organismo. Outros poluentes, os gases, como o monóxido de carbono, é um poluente que é emitido diretamente pelos veículos. Então, uma vez que a gente tem veículos na rua, é de se esperar que a gente encontre esse poluente na atmosfera. Depois, nós temos o dióxido de enxofre, o SO2, que vem da queima de diesel, então emissão praticamente de indústria. E depois o ozônio. O ozônio é um poluente que se forma na atmosfera. Ele se forma na atmosfera através de reações fotoquímicas. Então, ele precisa ter outros compostos, orgânicos voláteis. Eu esqueci de falar do dióxido de nitrogênio, que também faz parte desse ciclo, embora a gente não tenha outra passagem de padrão do NO2, que a gente chama. Mas quando ele está na atmosfera e temos luz, solar, temperatura alta, ele se forma. E o ozônio é um poluente bastante preocupante também, fora as partículas inaláveis, que é realmente o poluente que mais preocupa, porque o ozônio também ataca o sistema respiratório. E se nós estamos na rua praticando um esporte, no período da tarde, na primavera, aquele sol muito bonito, nós podemos estar numa atmosfera com ozônio. E o que fazer? Por isso que é importante entender esse monitoramento da CETESB, que busca, na verdade, a questão da qualidade de vida das pessoas, a saúde das pessoas no ambiente urbano, de uma forma geral. Por isso, esse trabalho é feito desde 1972. Mas esse programa de hoje, ele foca muito no lançamento do nosso relatório de qualidade do ar, que é referente ao ano anterior, sempre. Então, referente a 2019. E um ponto que é interessante para nós, eu acho que qualquer um quer saber, é a qualidade do ar tem melhorado ou tem piorado? O que está acontecendo aí e que você poderia colocar para nós em relação à qualidade do ar, Lúcia? Exatamente. O relatório de qualidade do ar é o que traz o que aconteceu no ano inteiro com todas as nossas estações medidoras. E aí, nós temos que focar justamente nos poluentes que mais chamaram a atenção. Claro que o CO, o monóxido de carbono e o SO2, são poluentes que nós estamos há 12 anos sem ultrapassar o padrão de CO. Então, vamos esclarecer isso para as pessoas. O que isso significa na prática? Porque há sempre essa discussão, né? Nosso ar está dentro daquilo que já é de uma condição de saúde perante os índices da Organização Mundial da Saúde ou não, né? Então, acho que em relação ao monóxido de carbono, pelo que você está colocando, nós estamos dentro do padrão, é isso? Isso mesmo. O padrão nosso do estado de São Paulo são 9 ppm de CO. E quais são os valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde? Os mesmos 9 ppm. Isso significa que há 12 anos não se ultrapassa, não se chega nem perto do que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Esse é um dado muito importante. Aliás, nós estamos usando agora na quarentena como indicador se o veículo realmente está fora de circulação e se nós temos um ganho na atmosfera, esse foi um poluente que fez esse traçador, fez essa linha de comparação para saber quais são os nossos ganhos nessa época. Mas se a gente voltar um pouquinho para o relatório, eu gostaria de falar um pouquinho do material particulado. Isso eu acho importante. Essas partículas finas, elas são extremamente danosas. Você pode mensurar mais ou menos o tamanho dessas partículas? Quando a gente fala de micropartículas de 2,5 ou de 10, né? Às vezes a pessoa não tem muita ideia, assim, do tamanho, comparando com, enfim, alguma outra coisa. Então, é bem difícil. É difícil, mas vamos lá. A partícula 10 micra, que é uma partícula um pouquinho mais grossa que a de 2,5, né? São partículas que são tidas como partículas inaláveis. Respira e entra pelo trato respiratório. E elas vão se depositando. Quanto mais fina, mais penetram ao nosso sistema respiratório, ao pulmão. E qual é o tamanho dela, né? Já que a gente não enxerga, ela está na nossa atmosfera. Às vezes um dia lindo, cheio de sol, e as partículas estão aí. A partícula de 10 é oito vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. Então, é uma dimensão tão pequena e ela acaba ficando na região que a gente respira. E isso, quando passa o carro na rua, além da emissão, você tem a ressuspensão do solo. E essas partículas voltam para a atmosfera. Isso é extremamente danoso na época do inverno. Quando a gente abrir o nosso relatório agora, vocês vão ver que quando chega a época do inverno, maio, junho, julho, agosto, nós temos pico dessas partículas. E por quê? Porque no inverno não chove. Chove muito pouco. Então, essas partículas não se dispersam, elas ficam e a gente acaba respirando. Mas eu sei que o relatório desse ano tem uma novidade, né? Ele mede partículas menores ainda, é isso? É isso. De um micra. Isso. Então, acho que você poderia também explicar um pouco disso para as pessoas. Isso é uma novidade no nosso relatório anual. Aliás, com muito orgulho. Nós fizemos uma campanha já, uma campanha muito grande, fazendo medidas de partículas submicrométricas, abaixo de um micro. Isso significa que nós coletamos partículas até um micro. E nós fizemos em várias estações. estações no Parque de Ibirapuera, estações em via, Cerqueira César, Pinheiros, Ponte dos Remédios. E aí nós fizemos essas medidas para saber como estão isso em relação à cidade de São Paulo. Não existe padrão, não existe indicação da Organização Mundial da Saúde para essas partículas ainda. Mas é importantíssimo dizer para todos que 80% do que nós coletamos de partícula 2,5 na atmosfera é composta de partícula de um micro. E essa partícula consegue penetrar profundamente no sistema respiratório. Eu acho que por isso, né, que essa política pública do Estado de São Paulo, que vem há tantos anos, tem possibilitado melhorar a qualidade do ar das pessoas. Justamente porque faz um acompanhamento. E eu gostaria também, Lúcia, que você falasse como isso se reflete, por exemplo, no acompanhamento do ponto de vista dos programas que monitoram, por exemplo, os veículos, o próprio programa de monitoramento das indústrias, né, eu acho que um fator fundamental é saber que hoje a CETESB não licencia uma nova atividade, uma nova indústria, sem considerar o que a gente chama de efeito sinérgico, né, sem considerar que não é só uma indústria sendo licenciada, mas sim em termos práticos, a influência daquela atividade em relação a todas as outras que são desenvolvidas na mesma região. De forma que nós possamos ter uma segurança nessas atividades. E aí entra um pouco desse papel da CETESB, né, por que que nós monitoramos a qualidade do ar? Justamente porque nós vamos refletir isso nos programas desenvolvidos, buscando manter uma situação que propicie a saúde das pessoas, né, então acho que é interessante falar um pouco sobre esses aspectos também. Muito importante, porque nós estamos sempre tendo lição de casa, né, e a nossa lição de casa começou lá em 86, em 1986, nós tínhamos uma concentração na faixa de 90 microgramas por metro cúbico de material particular E hoje no relatório anual nós estamos indicando 29 microgramas desse por metro cúbico do material particulado. São quase três vezes menos, graças aos programas, o PROCONV, o PROMOT, melhora de combustível, redução de enxofre na gasolina, enfim, uma série de programas. E o que que está acontecendo agora, né? Nós estamos já há quatro anos já com esse, com essa, com essa concentração. O que vai, significa, o que significa que nós vamos ter que aprimorar os programas. É essa a função da medição de uma qualidade do ar. As nossas estações, os nossos resultados servem para a gente medir os programas e para nós determinarmos como vai ser as ferramentas. Olha a ferramenta dos programas de controle de emissões de indústria. Hoje nós temos um programa muito grande porque nós temos o padrão administrativo onde nós temos metas para atingir o padrão de saúde. E essas metas fazem com que você tenha reduções efetivas e você atinja realmente a qualidade desejada. É uma estação medidora de qualidade do ar que vai indicar em que situação, em que meta nós estamos para determinar qual vai ser o investimento nessa região. Isso você preserva o meio como um todo e você traz efetivamente qual é o ganho de uma instalação e quais os riscos e como que você vai administrar. Porque o seu estado, a sua cidade, a sua região tem que crescer também. Mas tem que crescer dentro da sustentabilidade. Acho que esse fator é muito importante, Lúcia. Todo o nosso trabalho deve ser voltado para a proteção do meio ambiente e também para o desenvolvimento da atividade econômica. De forma que nós possamos equalizar essas situações. A atividade sendo desenvolvida nos padrões de sustentabilidade. Que nada mais é do que eficiência na atividade econômica. Aquilo que as indústrias procuram fazer hoje em termos práticos. A gerência que a Lúcia ocupa de qualidade do ar é uma gerência ligada à nossa diretoria de engenharia na CETESB. Que é uma diretoria que cria justamente todos esses padrões. Administra laboratórios da CETESB. De forma que em termos práticos, quando é preciso licenciar uma nova atividade. Seja na diretoria de controle, que licencia as indústrias. Seja na diretoria de impacto, que vai licenciar as grandes obras no estado. Nós tenhamos a segurança nesse licenciamento ambiental. Mas eu não poderia encerrar essa entrevista, Lúcia, sem perguntar algo que eu acho que quem está nos vendo agora está pensando. Essa qualidade do ar, ela tem algum reflexo ou alguma diferença do ponto de vista do nosso momento histórico? Nós estamos num momento de pandemia do coronavírus. Essa pandemia, inclusive, ela pode ser classificada do ponto de vista jurídico como um desastre. Por quê? Porque a questão não é o problema da doença em si, mas os efeitos que a doença trouxe do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Então, um desastre decorrente de uma situação de saúde, de zoonose, com efeitos claros para todos nós. E a questão a saber é, nós temos também efeitos na qualidade do ar? Então, como funcionou isso durante o período da pandemia? Nós já estamos há mais de quatro meses nessa situação, né? Então, que efeitos são esses? E, enfim, do ponto de vista de quem acompanha a qualidade do ar no nosso estado? É, para nós um fato, assim, inédito. Sim. Porque, como parar São Paulo? Como parar de uma avenida? Como que a gente vai ter uma diferença do antes e depois? A redução dos congestionamentos é inédito. Nós não podemos parar. E a rede não parou. Toda a qualidade do ar, a rede manual, a rede automática, todos os dias, de hora em hora, e nós estamos vendo o que nós estamos sentindo. Nós sentimos, nós vemos nos dados, que a qualidade do ar melhorou. E aí todos nos perguntam, mas quantos porcento, quanto caiu, qual é a diferença, né? Essa medida é muito sofisticada, porque nós dependemos das condições meteorológicas. O de um ano para o outro chove mais, chove menos. E nós, desde março, já em abril, nós tínhamos condições atmosféricas muito desfavoráveis. Nós tivemos em abril um dia de chuva, em maio também, e ao mesmo tempo nós tínhamos resultados muito melhores do que o ano passado. E o ano passado choveu. Então, como que nós vamos dizer que o poluente caiu 25%? Talvez tenha caído muito mais. Então, essa análise é muito sofisticada. E nós estamos chegando lá. Eu acho interessante pontuar esse aspecto, né? Que o clima, ele influencia muito a qualidade do ar. Então, se eu tenho um período com mais chuvas, com menos chuvas, e isso muda de ano para ano, né? Então, até mesmo para fazer esses comparativos entre os anos, não é tão simples assim. Porque não basta pegar o dado de um ano, comparar com o do outro, se a condição climática não foi a mesma, né, Lúcia? Exatamente. Aí vem a história. Nós temos que fazer uma busca de muitos anos. Temos que usar ferramentas estatísticas muito mais sofisticadas. Para a gente minimizar a questão meteorológica. Não pode ser assim um resultado comparado de um ano para o outro. Veja, 2018 já foi muito parecido com esse ano que nós estamos agora. E se a gente olhar os resultados do relatório anterior, a gente vai ver... Então, nós tínhamos que estar piores. Deveríamos estar numa situação bem diferente. É um fato inédito. Estamos coletando muitas amostras. Assim como fizemos o PM1, agora o laboratório também está empenhado em saber o que tem no filtro, quais são esses elementos, como fazer essas análises, como comparar. É o desafio agora da qualidade do ar. Mas, efetivamente, a qualidade do ar melhorou na hora que o veículo ficou em casa. Na hora que diminuiu o trânsito. Não temos congestionamento. E nós pegamos para resultado as estações que nos indicavam a pior situação. Que seria assim, a Marginal Tietê, onde tem os maiores congestionamentos todo dia. A Bandeirantes, a Avenida dos Bandeirantes. Pegamos as estações foco para pegar exatamente qual é essa diferença. E já nos bairros, aí já foi melhor a situação. Porque daí nós já tínhamos uma condição melhor. Mas nós tivemos equipe contando carro na rua. Assim, as pessoas em casa saíam no portão da equipe da qualidade do ar. E nós temos, assim, registro de quanto foi cada dia quanto aumentava o veículo, né? Porque é um fato inédito para a ciência. Eu acho que mostra que também o nosso trabalho é sempre muito dinâmico. Ele está evoluindo o tempo todo de acordo com as circunstâncias. A CETESB trabalha com a realidade dos fatos. Com a realidade do nosso dia a dia. Então, dentro dessa hipótese da pandemia, oferecendo aquilo que nós temos de melhor para a qualidade de vida das pessoas. E você deixaria, então, para quem está nos assistindo hoje, uma mensagem, né? Que fosse interessante sobre esse tema da qualidade do ar. O que você acha que seria essa mensagem final para nós? A mensagem final que eu deixo é que todos nós participamos da qualidade do ar. Nós temos que pensar e reavaliar. O dia que a gente sai de casa, num domingo de manhã, faz uma manobra danada lá na garagem para ir na padaria que está a dois quarteirões. Nós temos que pensar que o carro tem que ficar em casa. Nós temos que pensar no transporte coletivo. Agora, com a quarentena, ficou evidente que quanto menos congestionamento, a qualidade do ar é melhor. É um papel de todos nós, né? Nós da qualidade do ar e todos nós. Temos como meta melhoria da qualidade do ar, mas todos temos o nosso papel. Muito obrigada, Lúcia, pelas suas contribuições. Eu acho que é importante para quem nos assiste saber que uma evolução do ponto de vista ambiental, uma evolução no sentido da sustentabilidade, também não é algo que depende apenas dos órgãos públicos, da CETESB, do governo, né? Mas que cada um de nós tem uma contribuição a dar. Nós temos que repensar nossos hábitos, né? Então, muito obrigada, Lúcia, por tê-la aqui conosco, esclarecendo pontos tão importantes para a nossa vida em sociedade. Nós que agradecemos. Obrigada, toda a equipe. Estamos de volta com a LUCETESB, o seu canal direto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E hoje nós estamos falando sobre um tema que diz respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia, a chamada qualidade do ar, né? Quem não quer viver num ambiente agradável, com qualidade do ar, respirando um ar puro? Nós estamos recebendo hoje, para falar um pouco desse tema, o professor Nelson da Cruz Gouveia. Professor é professor titular do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É meu colega, já que eu sou da Faculdade de Direito. Enfim, o professor tem graduação em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, mestrado na área de Epidemiologia e doutorado em Saúde Pública, ambos pela Universidade de Londres, né? Professor Nelson Gouveia foi responsável pelo início dos trabalhos para estabelecimento de padrões de qualidade do ar no estado de São Paulo. Então, a sua proximidade com a CETESB e com os órgãos do estado de São Paulo é muito grande, né? E eu sei desse trabalho já lá nos longínquos anos para se estabelecer esses padrões de qualidade. Professor, poderia começar nos falando um pouco sobre esse trabalho e, enfim, como ele foi feito? Sim, bom, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Enfim, eu venho trabalhando, venho estudando, né, efeitos da poluição do ar na saúde há mais de 20 anos, né? Tenho algumas publicações já nessa área. E, claro, como o trabalho de elaboração, né, e posterior implementação dos padrões de qualidade do ar necessita de ciência, esses trabalhos, esses estudos que eu venho realizando desde o meu doutorado lá em Londres, eles foram utilizados, eles fizeram parte dessa elaboração desses novos padrões que a gente já tem desde 2013 aqui no estado de São Paulo. E foi um processo bastante interessante, na verdade, foi um processo um pouco longo. A gente ficou, né, vários meses, talvez até mais do que um ano, né, junto com diversos setores da sociedade, né? A universidade junto ali, não só a minha presença, mas haviam vários outros colegas da universidade participando e trocando ideias e tentando conciliar, na verdade, ciência de um lado, necessidades econômicas de outro e chegar no meio termo, né, que foram os padrões que foram aprovados lá, né, em 2013. Eu acho bem interessante colocar esse histórico, né, porque nós percebemos o papel que a universidade pública tem no desenvolvimento das políticas públicas do nosso estado. Não é à toa que o estado de São Paulo tem toda essa visão, né, que é uma visão pioneira, onde houve um desenvolvimento muito grande das suas universidades públicas. Então, é por isso também que as políticas públicas sofreram grande evolução nesse tempo. E é interessante colocar que o trabalho que nós fazemos hoje no estado de São Paulo, ele não tem nenhum comparativo em nenhum dos outros estados brasileiros, e nem mesmo em nível federal. Somente no ano passado, em 2019, o Ministério do Meio Ambiente lançou um programa de qualidade do ar. E os nossos técnicos da CETESB estiveram lá também para auxiliar tecnicamente nesse programa. E é justamente por isso, né, que o nosso estado acaba sendo tão pujante e no desenvolvimento da atividade econômica e também do ponto de vista da academia, né. Esse trabalho conjunto, eu acho que é uma visão muito forte no governo do estado de São Paulo, é uma visão muito forte do ponto de vista do próprio governador João Dória, em que ele coloca a ciência em primeiro lugar. A ciência deve ser utilizada para que nós possamos trazer benefícios à população do estado de São Paulo e do Brasil. E aí eu já entraria, professor Nelson, numa questão que é princípua, né, os seus estudos do ponto de vista da saúde pública, né. A CETESB tem esse foco, ela se preocupa muito com a questão da saúde. Então, às vezes a pessoa olha para a companhia ambiental e pensa, não, é a companhia que licencia novas indústrias, é a companhia que fiscaliza, né, mas por que que isso é feito? Justamente para buscar uma qualidade de vida à saúde das pessoas. E eu gostaria, professor, que você falasse um pouco dessa relação, né, que existe entre a saúde das pessoas e exatamente a questão da qualidade do ar, da poluição, enfim. Isso está realmente atrelado? De que forma, né? Sim, a poluição do ar é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um dos mais importantes fatores de risco que impactam a nossa qualidade de vida, que impactam a nossa saúde. Entre os fatores que são responsáveis pela chamada carga global de doenças, a poluição atmosférica, particularmente o material particulado, que é um dos poluentes, né, como já foi colocado aqui, um dos poluentes que a gente respira, mas é um dos que tem mais impactos na nossa saúde, ele está lá, né, o material particular está entre os principais fatores de risco que impactam a nossa saúde. E estima-se que, por ano, em todo o mundo, cerca de 4 milhões, um pouco mais de 4 milhões de pessoas morrem por conta da poluição do ar. Se a gente considerar também a poluição intradomiciliar, aquela que acontece dentro das casas, esse número vai para 7 milhões de óbitos, né, 7 milhões de mortes todos os anos devido a... associados, né, à poluição do ar. Então ela é muito importante, né, é um fator de risco muito importante, inclusive porque a gente não tem como evitá-lo, né, é diferente de outros fatores de risco que você pode... Você pode escolher não fumar, né, cigarro, você pode escolher não beber ou não fazer determinadas atividades, ou seja, agora respirar, não, a gente tem que continuar respirando, não tem como escapar. E a poluição do ar, ela tem um efeito muito, muito intenso, porque na medida que você respira esse poluente, claro que ele vai afetar primeiro, né, o nosso sistema respiratório, os nossos pulmões, mas em contato com o pulmão, ela passa rapidamente para a corrente sanguínea e vai ter efeitos no corpo inteiro. Então você vai ter, além dos problemas respiratórios, você vai ter problemas no coração, você vai ter problemas em outros aparelhos, né, do nosso organismo, você tem efeitos, por exemplo, nas mulheres grávidas, nos fetos, né, nos bebês dessas mulheres grávidas, elas podem já nascer com alguma sequela do efeito dessa poluição. Você tem efeitos no nosso sistema nervoso, você tem efeitos até na cognição de crianças, né, crianças que vivem em áreas mais poluídas, têm mais dificuldade de aprendizado do que crianças que vivem em áreas com menos poluição. Você tem um efeito da poluição, por exemplo, hoje em dia que está vencendo bastante estudado, contribuindo para o envelhecimento cerebral, de um modo geral, mas na demência, né, as demências, o mal de Alzheimer, né, que é bastante conhecido. Então a poluição, ela tem esse efeito sistêmico. Então por isso que ela é tão importante do ponto de vista de saúde pública, porque além, né, do número que eu já coloquei aqui de 4 milhões de óbitos, né, só pela poluição ambiental, você tem esse impacto que não pode, não leva necessariamente ao óbito, mas impacta a vida das pessoas, tá? Então ela é realmente um dos mais importantes fatores de risco associados à nossa qualidade de vida. E é interessante ter esses dados, porque justamente doenças como o Alzheimer, né, nós percebemos que elas vêm se agravando com o tempo. Então a ocorrência é muito maior, né, os casos são maiores e as pessoas até falam, ah, será que é porque nós não conhecíamos exatamente antes? Mas o professor está trazendo um elemento importante, né, quanto mais nós vivemos em ambientes urbanos, caso eles não tenham a condição adequada de qualidade do ar, e então tenhamos a poluição, nós vamos ter uma ocorrência maior dessas doenças, de fato, né. Por isso que as políticas públicas, do ponto de vista da qualidade do ar, precisam ser também preventivas, né, nós precisamos nos antecipar, vamos dizer assim, às situações. E nós estamos nesse período de pandemia, né, já há mais de quatro meses da pandemia do coronavírus, com situação, assim, bastante extrema, não só no nosso estado, no nosso país, mas no mundo todo. São muitos casos decorrentes dessa situação e muitas mortes, né, efeitos que nós não conseguimos nem mensurar ainda, quais serão, de fato, esses efeitos. E algumas pessoas e pesquisas têm levantado a questão de uma relação direta do ponto de vista da pandemia, né, em que a doença em si, o próprio coronavírus, quando ataca alguém, ele seria mais incisivo nos casos onde existe uma poluição maior, ou nos locais onde existe uma poluição maior. Como que fica isso, professor? Será que nós podemos acreditar nisso? Ou, enfim, quais são os elementos que nós temos em relação a isso até o momento? Então, a relação entre essa pandemia, né, do novo coronavírus e a poluição atmosférica, ela tem vários aspectos, né, acho que o primeiro aspecto, na verdade, que foi o que ganhou as manchetes e aí, e apareceu o mais de pronto, foi a questão da diminuição, né, dos níveis de poluição, de modo geral, por conta da diminuição da atividade econômica, né, da quarentena, da menor movimentação de veículos nas cidades, e com isso você teve uma diminuição, né, que foi o que mais chamou a atenção logo de início. Claro que essa diminuição da poluição atmosférica vai, como consequência, levar um benefício à saúde, né, possivelmente, possivelmente não, certamente muitas pessoas tiveram algum ganho na sua saúde por conta do ar estar mais limpo. Uma outra relação que a gente tem com a poluição do ar é se ela potencializa a ação do coronavírus, né, desse novo coronavírus. E isso também vem sendo estudado, e, na verdade, desde a pandemia, na verdade não foi uma pandemia, mas a epidemia anterior de doença respiratória grave, que foi um outro coronavírus, né, que foi antes dessa, que foi mais localizada na China, já houve relatos de que nas cidades onde os níveis de poluição eram maiores, você tinha também uma mortalidade maior associada à infecção respiratória. E agora, nessa pandemia que estamos vivendo, agora já tem também alguns estudos, tanto no norte da Itália, né, onde foi um dos primeiros locais, né, que ganhou bastante as manchetes aí, mostrando o colapso do sistema de saúde, tanto lá quanto nos Estados Unidos, conseguiram identificar que cidades, locais, onde os níveis de qualidade do ar eram piores, a mortalidade também foi maior devido ao coronavírus. Há algumas, né, controvérsias ainda, são poucos estudos ainda nessa relação específica, né, então é um pouco cedo, talvez, para a gente atribuir uma relação de causa e efeito. Mas parece, sim, haver alguma relação que pode ser explicada, por exemplo, pela própria questão da poluição, do seu efeito crônico na nossa saúde. O indivíduo que respira cronicamente, ali, todos os dias, né, uma poluição acima dos padrões aceitáveis pela Organização Mundial da Saúde, ele vai ter um comprometimento pulmonar, né, então os seus pulmões, o seu sistema respiratório já vai estar mais debilitado, o que facilita, além da... há um impacto também no sistema imunológico, né, desse indivíduo, o que facilita, então, a instalação de uma infecção e a progressão dessa infecção pode ser pior. Então, essa relação, embora, como eu falei, seja preliminar, né, acabou, estamos vivendo ainda a pandemia e são poucos estudos que estão, né, mostrando isso, mas ela faz sentido, né, é uma relação que faz sentido, principalmente pela questão do efeito crônico da poluição, de você respirar cronicamente um ar de má qualidade que vai impactar o seu sistema respiratório e imunológico e, com isso, facilitar, então, uma progressão pior, né, dessa doença. É, eu acho que tem um elemento interessante aí, porque, muito embora nós tenhamos ainda pouca pesquisa, nós temos um indicativo, né, e esse indicativo acaba sendo importante, que é a necessidade de monitoramento da qualidade do ar. É, por isso que hoje, quando uma indústria busca uma licença, nós não podemos mais analisar só a condição daquela indústria, nós precisamos olhar aquele todo, o entorno onde ela se encontra, para verificar se aquela atividade é viável ou não vai extrapolar, né, os níveis que seriam níveis que permitiriam uma qualidade de vida na região. Então, esses fatores, mesmo que, vamos dizer, sejam pesquisas ainda iniciais, eles mostram que, quando nós caminhamos, né, num sentido de uma política pública clara, de controle do ponto de vista dos veículos, de controle do ponto de vista da indústria, nós estamos caminhando no sentido correto, né, e isso é um fator importante. Eu também ressaltaria, para quem está nos assistindo, que o nosso estado foi precursor do ponto de vista do etanol, né, do trabalho no etanol, que depois se tornou um programa brasileiro, mas a contribuição do estado de São Paulo é muito grande nesse sentido, e é um combustível que, alternativamente, reduz a questão das emissões, né. Esses fatores são interessantes, porque, por exemplo, em cidades como Paris, né, e até mesmo em Beijing, na China, onde nós temos uma qualidade do ar ruim, nós sabemos que só a substituição do combustível já seria um fator benéfico, né, que traria um benefício do ponto de vista da saúde das pessoas. E são elementos interessantes. Mas eu queria, professor, que você falasse também para nós um pouco sobre como você vê esse trabalho que a CETESB faz, né. A CETESB hoje como um órgão executor, né, executor dessas políticas públicas, que faz esse controle, enfim, o que você vê em relação a esse trabalho? Como você enxerga, né, também o futuro desse trabalho no monitoramento da qualidade do ar? Ah, bom, esse trabalho, ele é fundamental, né. Acho que o sistema de monitoramento que a CETESB tem aqui no estado de São Paulo, que já vem aí desde a década de 70, mais ou menos, é fundamental, inclusive para subsidiar essas pesquisas, né, essas investigações científicas que a gente vem fazendo. Porque eu só consigo identificar que a poluição está trazendo algum malefício na saúde se eu tiver os dados de poluição disponíveis ali para a gente poder analisar. E isso é algo que a CETESB sempre disponibilizou, sempre esteve ali, ela tem, sem falar na qualidade dos dados, que são dados, né, extremamente de boa qualidade, comparados a nível internacional, inclusive, né. Eu trabalhei, fiz meu doutorado fora e trabalho, né, com vários colegas de vários países, e dá para perceber que a qualidade do dado, né, a informação que a gente tem aqui na CETESB, ela é de comparação internacional. E é fundamental para isso, para a gente conseguir identificar o problema, né, monitorar esse problema, e aí partir, identificando o problema, partir para ações que visem, né, diminuir esses níveis e como já foi colocado aqui, a gente vem vendo, né, se a gente pega a tendência de alguns poluentes desde a década de 70 para cá, é praticamente caindo o tempo todo. Claro que ainda há muito a fazer, né, ainda há outros poluentes que precisam ser melhor combatidos, né, chegar a níveis mais adequados, a gente tem um padrão nacional de qualidade do ar que foi colocado agora, só em 2018, que é o comparável ao que a Organização Mundial da Saúde recomenda, mas nós ainda não chegamos lá, na verdade o padrão ainda está, né, em fase de implementação, nós temos os nossos padrões estaduais que também não estão efetivamente implementados, que também atendem, né, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, mas a gente vem melhorando, e o papel da CETESB nesse monitoramento é extremamente importante, e principalmente pela facilidade de acesso e interlocução que a gente tem dentro da CETESB, né, eu trabalho bastante com poluição do ar, mas eu trabalho com outros temas ambientais também, e a CETESB tem sido minha parceira, assim, há muitos anos, né, muita coisa que a gente vem fazendo juntos, a gente tem colaborado bastante, então eu acho que ela tem esse papel fundamental e eu espero que ela continue e que cresça e melhore mais ainda. É verdade, professor, eu acredito também que esse trabalho conjunto entre os órgãos ambientais e a universidade, em especial as universidades públicas, ele é um trabalho muito profícuo, ele demonstra um grande acerto do Estado de São Paulo, né, e atualmente, inclusive, a FAPESP tem fomentado pesquisas, né, que tragam o componente da universidade pública juntamente com os órgãos do Estado e também a iniciativa privada, para que nós possamos avançar ainda mais rapidamente naquilo que nós desejamos, de fato, do ponto de vista ambiental para o Estado de São Paulo. E eu também pergunto, professor Nelson, para nós encerrarmos essa excelente entrevista aí que nos trouxe elementos importantíssimos do ponto de vista da saúde, como você vê esse pós-pandemia, né, o que você vê em termos de futuro, não só para o nosso Estado, mais para o nosso país em relação a esse aspecto? Olha, é claro que qualquer exercício de previsão é sempre sujeito a mudanças conforme a realidade vai se desenvolvendo. Acho que algumas lições podem ficar, né, assim, o fato, por exemplo, né, como já foi, inclusive, comentado, de você ter uma diminuição nos níveis, né, de poluição atmosfera, uma melhora na qualidade do ar por conta da diminuição das movimentações, da mobilidade urbana, eu acho que isso traz para a gente um elemento importante para pensar e falar, bom, acho que, né, é possível, então, conter, né, ter, atender aos padrões da Organização Mundial da Saúde, você ter níveis de qualidade aceitáveis para a saúde da população, basta ter algum esforço, né, no caso, a gente teve que fazer isso por conta de uma quarentena, né, que foi colocada aí por conta de uma epidemia, de uma pandemia, mas à medida que a gente saia disso, a gente tem que aprender essas lições e ver, ah, bom, como é que a gente faz para manter essa perspectiva, né, lembrando que a poluição do ar, né, a contaminação atmosférica, ela tem uma ligação direta com a questão das mudanças climáticas, né, do aquecimento global, que é, talvez, a questão ambiental mais importante e mais urgente, né, é uma emergência climática que a gente está vivendo e que a gente tem que lembrar dela e continuar pensando como é que a gente consegue contribuir para que essa mudança, essa emergência climática não seja tão grave, não que ela não vá acontecer, ela já está acontecendo e vai continuar acontecendo, mas a gente tem que mitigar, a gente tem que tentar fazer com que os efeitos da mudança do clima não sejam tão graves como vem se planejando, como vem se... mostrando, né, realmente. Mostrando como vem sendo evidenciado aí. Acho que essa situação de pandemia que a gente está vivendo pode ser que traga um pouco essa conscientização de que meio ambiente é importante, a gente tem que contribuir, não basta só existirem leis, a gente tem que contribuir também, é um papel de cada um de nós. Bem, professor Nelson, nós agradecemos imensamente pela sua participação no Alô CETESB, trazendo informações interessantes, mostrando para quem nos assiste nesse dia a importância da relação entre saúde, meio ambiente, poluição do ar, qualidade do ar, para que nós possamos, de fato, atingir aquele padrão que preconiza, inclusive, vive a Constituição Federal Brasileira. A nossa Constituição, ela fala num direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E é isso que nós desejamos, né? Hoje, quando o Estado de São Paulo trabalha, tem aí toda uma política ambiental estabelecida, um controle das atividades, para que nós tenhamos, de fato, os dois fatores, né? a atividade econômica prevista também na Constituição, acontecendo de forma sustentável e a proteção do meio ambiente, porque isso, sim, traz qualidade de vida para as pessoas, traz qualidade de vida para os cidadãos que vivem no Estado de São Paulo e também no nosso país. Então, nosso muito obrigada e esperamos recebê-lo também em outras oportunidades. Muito obrigado. Será um prazer. A grande novidade do nosso primeiro programa, Alô, CETESB, foi exatamente o lançamento do nosso relatório de qualidade do ar do ano de 2019, onde nós pudemos perceber que o ar no nosso Estado vem melhorando a cada dia, graças a programas de monitoramento que nós fazemos desde o ano de 1972. E, com isso, a CETESB cumpre o seu grande papel, que é primar pela saúde e a qualidade de vida de todos os cidadãos do Estado de São Paulo. Não deixe de acompanhar o nosso programa nas nossas redes sociais. e, com isso,